Bom, rapaziada, como prometido, o mapa tá feito. É o mapa que eu vou fazer a mamãe... Mentira, eu não vou falar mal da mamãe hoje, não, rapaziada. Não vou falar mal da mamãe hoje. Porque faz tempo que eu falo mal da mamãe, tá ligado? Tem que falar daí. Mas se bem que a Bibi também não tá legal, né, mano? Tipo, nossa, tô com... A Bibi... Torneira! A Bibi torneira? Abre e fecha a torneira? Ah, o Isa, todo mundo tá falando lá a Bibi torneira lá nos comentários. Todo mundo gosta. A Bibi torneira tá de rosa. A Bibi torneira... É, virou a... Bitorneira charmosa. É a Penélope e a Bitorneira. A junção perfeita da Isabelle. Eu vi, achei muito engraçado. Você tá parecendo essa boneca aqui, ó. É, tô igualzinho. Ah, o palhaço, o circo nem pegou fogo ainda. Né, Bibi? O circo não pegou fogo ainda. Vai começar ainda. Você vai ver, Bibi torneirinha. Você vai ver. Rapaziada, eu vou explicar pra vocês o que é que eu aprontei e o que eu fiz. Mas antes, vamos dar uma olhada nos eventos juntos aqui. Né, porque eu tô por fora. Vamos ver o que tem de bom aqui. Tem uma katana aqui por 9 diamantes. A gente vai tentar pegar enquanto eu falo aqui com vocês. Ah, cadê a katana, bicho? Ah, ela tá aqui em cima. Mas enfim. Rapaziada, pra quem tá perguntando sobre o influenciador, eu vou explicar pra vocês. Já foi feito. Talvez demore um pouco. Não sei quanto tempo vai demorar. Mas demora, tá ligado? Aí não é meu. É da Garena, tá ligado, mano? Aí vocês têm que esperar a Garena falar. Se vai dar ou não vai dar. Beleza, mano? Isso daí que vocês têm que entender. Não adianta vocês ficarem me cobrando. Olha o sapato angelical aqui, rapaziada. Que isso? Tá, beleza. Eu já tinha o sapato angelical. Mas enfim. Esse é o sapato mais bonito do jogo, pra quem não sabe. Então, o que acontece, mano? Ó, já peguei aqui, ó. Já peguei o emote. Essa chave aqui, nem sei pra que serve. Ah, é pra abrir esse skin, mas a skin eu já tenho. Eu só quero a katana. E essa bolsa aqui. E esse arranhão na cara aqui. E essa caixa aqui pra eu dar pra mãe. Tá ligado, mano? Porque a mãe só merece caixa na vida dela. Não quero caixa, não. Mas enfim. Rapaziada, então é aquilo. O influenciador, se chegar, vocês vão saber. Se não chegar, vocês vão saber também. Não, vocês vão saber também. Porque eu não vou falar nada. Então, se passar muito tempo e eu não falar nada, é porque eu não ganhei. Mas talvez a gente ganhe, né? Eu não lembro o motivo que eu tinha perdido da última vez. Eu não sei se eu falo alguma coisa brincando ou não. Mas se eu ganhar dessa vez, eu vou tomar mais cuidado. É isso aí. Eu não vou falar que o jogo tá travando. É. Vou falar que o jogo... É bom. É bom, é. É bom. Não tem o que falar, né, mano? Porque querendo ou não, parece que eles não entendem as nossas brincadeiras, né, mano? Tipo... A gente tem que falar bem o jogo. Não, é porque assim. Às vezes eu perdi o banho angelical naquela época. Porque às vezes eu falava assim. Ah, tá lagando, jogo ruim. Às vezes eu ia brincando, tá ligado? Não é tipo falando mal. É um personagem. A gente tá zoando, tá ligado? Do mesmo jeito que eu olho pra minha mãe e falo que minha mãe é ruim. Que ela é bitoneira. Do mesmo jeito que vocês olham e não tem que achar minha mãe boa, tá ligado, mano? Então, tipo assim... É uma brincadeira, mas parece que não entende. Então a gente vai evitar esse tipo de brincadeira se a gente pegar o banner. Pra gente ser um criador um pouquinho mais gostoso... Amado por eles, né, mano? Mas enfim. Gift cards pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão. Tem aqui. Reibuscoins.com.br Então o que a gente vai fazer, mano? Além de eu trolar a mamãe... Além de eu zoar com a Bibi perigosa e com a mamãe... A gente vai estar aqui na oficina de criação... Onde eu... O que foi, pô? O que é isso, cara? Oxi, mano. Será que é isso aqui, mamu? Mamu. Será que é isso aqui, mamu? As ideias, mano? Mamu. Mamu. É doido, é? Eu tô meio doido hoje, cara. Modo esconde-esconde. Valendo diamante. Ah, achei que era dinheiro, pô. Você quer dinheiro? Eu quero. Você quer dinheiro? Eu quero. Eu também quero. Você vai trabalhar, então. Vou trabalhar de servente com a Bibi. Ah, abri torneira na Isabela. Vou bater massa nessa abri torneira. Abre torneira, fecha a torneira. Isabelle Pietrão machucando o coração. Certa do... Vai, baixa o mapa aí, seis duas, mano. Baixa aí. Oi, você foi pro lado dela por quê? Já tá baixando? Por que você foi pro lado dela, ô cabaço? Eu não fui pro lado dela, não. Ela foi pro seu lado. Ô, burra, é modo esconde-esconde, tá? Não tem quem mata quem aqui, não. Não tem time, não, ô, burra. Ah, Penélope de torneira charmosa. Então, rapaziada. É aquilo, mano. Modo esconde-esconde, aonde um se esconde e o outro caça. Eu acho que eu não preciso explicar isso pra ninguém. Mentira. Se bem que gastar a mãe não é tão difícil. A mãe é burra e sonsa, mas é Isabelle da trabalho. Então, lembrando, mano. Se você quer ganhar um presente diamante, eu falo todo vídeo. Mas aí vem gente, ó, e fala, ah, eu não ganhei presente. Por que você não ganhou, cabezou? Porque você não participou, não foi lá atrás. Não tem duas regras. Então, eu falo lá no Instagram, tudo quanto é canto, os caras falam que não ganhei. Porque não comenta, pô. O cara fala, não ganhei. Eu vou lá abrir o chat com o cara. Cadê que ele mandou? Ele não mandou. Eles mandam aí, dê pra mim, os números pra mim. Vocês têm que ser esperto. Presta atenção, ó. Vocês vão lá no meu Instagram, segue eu. Manda seu ID. E pra aumentar a chance de você ganhar, presta atenção. Usa a cabeça, Joãozinho Minecraft, o Felipinho.ffh4x. Você vai lá, pede pro seu amigo mandar o seu ID também. Comenta os dois. Você e seu amigo, manda seus mesmos ID, tá ligado? Aí eu vou lá e vejo mais fácil. Pronto, usa a cabeça. Aí funciona. O quê? FFH4x. Você sabe o que é isso? Tô falando gringo agora? Tô, tô falando na língua de pro-prayer, né? Pro-prayer, né? Pro-prayer? FFH4x, mãe, é um bagulho que é hack, tá ligado? Aí os caras colocam isso no nome pra fingir que são hack, porque eles são muito bons, entendeu? Ah, então eu sou isso aí. Não, você tá... FFH4x, como que chama? Você tá... É bote FFH. É o C. É X5, então 4 mil passos. Você tá muito bom. Ó, quem for que vai caçar, pode virar as costas e não olha na tela, hein, mano? Ué, mano, por que tá... Ué, por que... Mas eu não tô aqui, não. Por que que tá 3? Ué, quem que você... Ah, você será colocado em uma equipe aleatória. Ah, beleza. Lembrando, sem esconder na casa. Só não vale usar a casa, hein? Quem tá esconder... Ah, pelo amor de Deus. Quem, quem? É a Nenê. É a Nenê. Vira, 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 cara. Não é pohar, não é pohar, não, Nenê. Não é pohar. Não vale usar a casa, hein? Só não vale se esconder na casa. Não vale usar a casa e vai usar o que, então? Não, só não vale usar a casa. A casa é o único lugar que não pode. Porque é a paia, mano. Você tem que ficar caçando a casa. Né, mano? Ô, mamãe. Ô, mãe, eu vou ficar esperto. Meu Deus, eu não consigo deixar o negócio. Você vai morrer, mãe. Já tá te caçando, mãe. Olha, olha. Deixa eu só ficar esperto. Você tá caçando já? Você não foi solta ainda? Você não foi solta ainda? Ai, meu Deus. Eu achei que ela tinha sido solta. Meu Deus. Meu Deus, minha caixa não ficou... Nossa senhora. Ai. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Não consegue... Deu ruim, família. Não consegue deixar certo. Vai morrer. Vai morrer. Tara rosa. Eu nunca vi um D-Train desçando sozinho. Meu Deus. Olha, você vai doido. Para com isso. Eu não consigo enganar ela. Eu não consegui enganar ela, mãe. Eu não consegui enganar ela. Eu não consegui enganar ela, mãe. Eu deixei uma réplica minha lá no fundo. Ela foi lá e tacou fogo. Eu deixei uma réplica de uma cadeira torta lá. Ela chocou que era eu. Ficou tacando fogo igual um assunço. E você consegue fazer isso? Sim. É só você clicar aqui onde tem a cartola. Não, onde tem o matinho, pô. Para quem não sabe, rapaziada. Ó, a Isabelle já perdeu uma vez, hein, mano. Ó, quem ganhar, ganha skin, mano. Valendo diamante skin. O que você faz? Ó, virou. Se transformou. Tá vendo o mato aqui? Ah, não. Vai ser eu, bicho? É, agora pode. Não olha para a tela dos outros, mãe. Não vale olhar. Se olhar, vai perder o prêmio. Não pode olhar. Tem que jogar com a sua tela. Entendeu? Não tô olhando, não. Porque... Não, para de olhar. Você já perdeu. Já tá desclassificado, então. Eu não olhei. Não, eu vi você olhando. Eu não estou olhando. Você vai ser desclassificado. Você não vai ganhar seu prêmio se você ganhar a partida. Isso daí é roubo. Isso é roubo. Você sabe muito bem disso, né, ô? É roubo, é zoião. É, murimbondo perigosa. Rapaz, eu vou falar uma coisa assim, mano. Esse murimbondo perigoso aí que você... Para de olhar. Eu tô olhando não. É, mano. Será que a mãe vai saber onde eu tô, família? Será? Vamos ver. Vamos ver se ela vai achar. Algo de estranho não está certo. Algo de errado não está certo. Vamos ver. Vamos ver. Olha! Mano, ela passa muito reto, velho. Deixa eu ficar de zoio aí, ó. Ih, rapaz. Para, mãe! Você orou na tela, sua nojenta! Vem pegar fogo. Não, não vai me pegar. Não vai me pegar. Não vai me pegar. Não vai me pegar. Vai, cadê? Não vai me pegar, não. Ah, não vale isso não, doido. Ué, por quê? Ah, não vale não. Eu virei pato, ué. Ah, para, doido. Ah, vem o pato para ver o que que há, ué. Ah, não tem quem achar. Você olhou na tela, ó. Você olhou na tela, você olhou na tela, você olhou na tela que eu vi. Eu olhei não. Não, você foi direto onde eu estava, mãe. Pá, mãe. Ô, mãe, você é nojenta, mãe. Ainda bem que você não vai ganhar, que você já foi desclassificada. Eu não olhei. Olhou, rapaziada? Eu vi a Loiana. Ela olhou assim. Você de novo. Ah, tá vendo? Quem trapaceia, é isso que acontece. O destino de quem trapaceia. Ah, agora eu te pego. Mano, eu vou provar pra... Para de olhar, ó, sua nojenta. Ah, você é nojenta, hein, cara. Pega o pato. Para de ficar olhando. Vou pegar o pato. Você vai ver o pato que eu vou pegar. Eu vou virar uma lixeira pra te jogar aqui dentro também, que é o seu lugar. Vai, vai. Ah, sua nojenta. Fica de ideia. Para de olhar, mãe. Eu tô olhando, ó. Você vai perder seu... Eu tô olhando, ó. Você já perdeu seus pontos, já. Eu tô olhando, ó. Já perdeu, já perdeu, já, vai. Para de olhar, ó, nojenta. Você é muito ruim, mãe. Pelo amor de Deus, velho. Mano, o raio que não me acerta. É. O raio que não te acerta, né, mãe? Nossa, você é muito ruim, mãe. Mano, você é muito ruim. Mano, chega até na boca. Ela olha a tela, rapaziada. Ela olha a tela. Vou pôr fogo tudo que eu... Não, não, não. Vocês viram, né, rapaziada? Vocês viram. Vocês viram, ela olha a tela. Pô, lá, vocês abertem dentro da casa não vale, hein? Rapaziada, vocês vão ver. Vocês vão ver só o que eu vou fazer, mano. Vocês vão ver só. Vocês vão ver. Eu vou ca... Se eu for o caçador, eu vou ca... Vou direto onde a mãe tá. Eu vou... Nem que eu tenho que usar radar, tá achando ela? Ih! Eu acho que alguém não ia achar. Não, é porque ela olha a tela, Nenê. Eu sei, ela não consegue olhar a tela. Eu vou dar uma tela na minha frente. Tá vendo? Ela olha, ela olha. Ela não sabe fazer. Deixa ela. Ela já perdeu o prêmio. Se ela ganhar, ela não ganha prêmio também. Só pra largar a mão de você boba. Ah, eu peguei. É, vai de novo, trouxa. Mas eu de novo. Vai de novo. É, mas agora eu vou ficar escondido, trouxa. Eu não vou ficar perto de você. Eu vou ficar fugindo de você também. Só pra você largar a mão de você, otário. Vem cá, Nenê. Vamos brincar com ela. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Nenê. Ela tá aqui. Ela tá aqui, ó. Eu sou três de você. Ô, Kombi, grande da peste. É, legal, né? Vou dar uma volta nela. Você gostou da Kombi? Eu quero ver você sair daí de dentro agora. Vamos ver se você sai daí de dentro agora. Vou deixar umas duas Kombi aqui bem no respawn dela aqui, ó. Olha lá. Vamos ver como é que ela sai dali de dentro agora. Vamos ver se eu não gosto da Kombi. Eu também gosto da Kombi. Olha o tamanho das Kombi, ó. Vamos ver se você passa. Como é que você vai sair daí agora? Fala pra mim. Não sei. Não, Zé, você vai se virar. Quer ver que é que... Mas eu não corre, não. Vamos ver se você vai passar pelas Kombi agora, vai. Passa pelas Kombi aí, vai. O quê? Ah, não. O bagulho queima, pô. Sai fora, coroa. Sai. Deixa a placa em paz. Eu tô mandando você parar. É uma placa. Para. Ó a placa. Ai, ele tá correndo lá. Opa. Olha lá, olha lá. O cara tá caçando aí. Tá caçando. Não vai pegar o pai, não. Não vai pegar, não. Não pega, não. Ah, não vale isso, não, doido. Por que que não vale, mãe? Não, fica virando um monte de coisa lá. Ah, eu já virei outro, já. Já virei outro. Ah, não virou. Ô, trouxa, eu aqui. Nossa senhora, eu tô parecendo um pirulito de coração. Não, não tem como. Nossa. Ele se transforma em pirulito lá. Você é ruim, mano. Pirulito perigoso. Não vai sair, mano. A mãe é muito ruim. Ela vai caçar de novo, Isabela. Só para ela ficar muito cê, trouxa. Fica ruim pra você ver. Só porque ela trapaceou, ela vai perder da forma mais feia possível, rapaziada. Trapaceira, não tem nem vergonha na cara. Ah, trapaceira, você se transforma em 300 coisas lá. Ah, agora eu vou caçar o C, sua monstruosidade, tá? Já vai ver se eu não vou caçar o C. Vou caçar, filho. Você vai ver. Ah, já vi já o que que você tá já, tá? Eu já até sei onde você tá, trouxa. Não vai ver se eu não vou te pegar. Não vai. Ah, eu vou. Eu já vi de novo. Já tô vendo, rapaziada. Eu tô vendo, eu vou pegar. Vocês vão ver. Eu cato, filho. Minha mãe não sabe se esconder direito. Eu conheço o mapa, cada detalhe. Eu sei onde ela tá. Ah, se você criou, você vai saber mesmo. É lógico. Foi exatamente pra pegar o C. Ah, então eu vou ter que sair daqui. Eu vou te pegar. Já te vi, já te vi de novo. Ih, rapaz. E agora, mano? Como se eu não consigo deixar o negócio certo? Ih, mãe. Sai daí. Sai daí que eu já vi. Não vale. Já vi. Ih, vi de novo. Eu vou direto lá. Para, seu zoiudo. Vai, sai daí que eu já vi. Não, não sei não. Sai daí que eu já te vi, mãe. Sai daí que eu já te vi. Eu falei que eu já te vi. Ah, não. Era a Isabelle. Eu matei a Isabelle. Ui. Não era ela que eu queria matar, não, véi. A Isabelle acabou com você. Não, achei que era a mãe. Era a Isabelle. Nossa, Isabelle. A Isabelle. Ih, alçada. Eu achei que era a mãe, Isabelle. Eu vi alguém se escondendo ali. Olha a mamãe aqui virando. Nossa senhora, é sua cara mesmo, um poste. O poste errado, torto, ele... Todo duro e torto ali, ó. Ah, nenê, eu achei que era a mãe, nenê. Eu vi o treco se mexendo aqui e falei, caraca. Gente, olha, o poste tava torto. Mãe, eu spawnei três bagulho na tua frente, você não viu? Cabeça de girino. Ixi, mano, eu se escondei junto com a mãe. Eu vou dedurar onde ela tá também. Você que sabe. Eu vou te dedurar, eu vou dedurar, Isabelle. Eu vou dedurar onde a mãe tá, só pra você matar ela. Você viu o que ela fez com você, né? Por culpa sua, por culpa dela, você perdeu, Isa. Mentira. Foi sim, Isa, foi sim. Você sabe que é verdade, pô. Você sabe que é verdade. É... Ó, entra aqui, mãe. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. É, fora, mano. Ficou tudo torto, doido. Ah, sai vazado, Guilherme. Vamos ficar aí, pô. Vai, vai. Entra aí, entra aí, pô. Entra aí. Sai daí, doido. Entra aí, pô. Entra aí, mano. Mano do céu, vai virar bó. Para, Guilherme. Ah, Isabelle, ah, não. Isabelle, vou ficar mais, não. Desce ele aqui. Para, deixa eu sair. Isabelle, tem muito lixo aqui, Isabelle. Tem muito lixo. Tá chegando. Saiu andando, Isa. Saiu andando, Isa. No labirinto, Isa. Tá andando, Isa. No labirinto, Isa. Não. O que é? Ali. Para, para, para lá. Ela tá aí, Isa. Hum. Para, Guilherme. Ah, que é isso, é isso, é isso. Queima ela, Isa. Queima, queima. Ah, queima. Ah, Isabelle, não tem aí, ó. Não, eu não. Eu não, Isabelle. Eu não, eu não. Não, Isa, eu não. Ah, eu não. Ah, eu não. Eu não. Eu vou te atrapalhar, pô. Ah, você não vai? Eu não sei isso de novo. Vai, será? Como é que você sabe? Quem eu é? Eu não matei as duas pessoas? É, não sei, não. Você tem que matar as duas. Você tá na mossa. Eu achei fácil, tá? Agora é eu. Olha aí, eu vou ficar fugindo do ser. Não, eu vou fazer um negócio. Vou fazer um esquema muito louco. Não, ele faz o mesmo que ele fez. Vai perto dele. Não, Isa, não faz isso não. Não, dentro da casa não pode. Você falou, pode sair fazendo. Eu tô saindo. Eu só tô pegando um móvel aqui, filho. Vai, ô, caixote de presente. Vaza daí. Falou, valeu. Eu quero que você venha me pegar, mãe. Eu quero que você venha me pegar. Isa, vai perto dele. Entrega ele. Eu vou ficar te esperando aqui, tá? Vou ficar aqui um presentinho pra você, tá? Ó, apenas um presente. Apenas um presente. Apenas um presente. É uma caixa de presente, isso vai lá. É, apenas um presente, tá? Uma caixa de presente. Vem cá, mãe, mata. Vem matar o presente, mãe. Vem. Eu sei que você vai chegar aí. Vem cá. Olha o presente de Natal. Vem. Vem matar eu. Por que você não vem? Vem matar eu. Vem matar. Vem. Vem frouxa. Franga. Vem. Vem franguinha. Vem. Vem cá, vem. Vem. Tô te esperando aqui até agora o presente, tá? Tô aqui parado ainda no mesmo lugar. Cadê você? Vem matar o presente, não? Vem matar o presente, mãe. Ah, pelo amor deão. Onde que ele tá esse presente aí? Tô perdido. Olha lá, mano. Olha, ó. Tem uma fileira de presente, velho. Ah! O que você tá fazendo aqui já, pô? Sai fora. Vai, presente. Corre, corre, corre. Corre. Entra aqui, entra aqui. Alô, valeu. Cadê? Aqui, ó. Ah, que ele é pelo amor de Deus, mas você acha que os outros é trouxa, eu sou trouxa? Eu acho. Ah, eles fazem. Eu faço a gente de trouxa, Isa. Não, eu faço você de trouxa. Não, Isa. Ajuda, Isabel. Tá escondida. Tá vendo, rapaziada? Quem trapaceia no final sempre sucumbe, sempre perde. E você não tá trapaceando, não? Claro que não. Tá sempre. Tô jogando limpo. Vira tudo que quer, não. Eu fico mesmo. Na verdade, todo mundo ficou sem presente. Só eu que ganhei, mas eu não vou me presentear, né, mano? Tá ligado? Agora, vamos resolver da forma familiar, onde a gente resolve as coisas aqui nessa casa, mano. Vamos resolver da forma que eu resolvo, que você resolve, que a Pietra não resolve. Eu resolvo, cara. Eu resolvo na bala. Tá ligado? Eu resolvo na bala. Você quer resolver na bala também? Vamos resolver na bala. Bora, que demorou. Vamos resolver na bala. Então vem do meu lado. Vem do meu lado. Não vou do seu lado. Se for do lado dela, eu vou matar mais rápido. Se for do lado dela, eu vou matar mais rápido. Se for matar, vou matar, vou matar. Vou matar, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. Franga, franga. Pode matar. Vou matar, vou matar. Vou matar, vou matar. Coroa. Vou matar, vou matar. Não muda nada. É, rapaziada. Vamos resolver da forma que eu resolvo tudo dentro dessa casa. Na base do X1. Tá ligado? Na base do X1. Porque se fosse na base de outra coisa, ela não ia aguentar, né? Porque ela é... Ah, para de chorar. Né, coroa? Ó, rapaziada. O que eu faço com a coroa, mano? Coloca na cabeça da... Isabelle? Da Bibi? Da rainha. Ah, que rainha? Eu. Não. Aqui. Ah, que arma ruim, Isabelle. Isso aqui pegou, tá? Ai, meu Deus. Nossa. Isabelle, que arma de... Pelo amor de Deus, bicho. Nossa, que arma boa, cara. Nossa, que arma ruim. Essa arma é boa pra caramba, mano. Pelo amor de Deus, Isabelle. Nossa, a arma é boa. Foi ela sim. Foi ela sim, velho. Foi, não fui eu. Tá mentindo agora pra mentiroso, porra. Ô, mãe, eu não jogo com essa arminha aqui, ó. Com essa arma de força. Quer mentir pra mentiroso. É, quer mentir pra aqui somente, né? É, pô. Sai ou se mete mal. Que arma ruim. Aí, mãe, mãe. Foi que suas pernas é curtas, mãe. Tá te gastando. Gente, que arma ruim, Isabelle. Ah, Isabelle, pelo amor de Deus. Não fala mal da arma, não. A arma é boa, pô. A arma boa. Ai, ai. Que? Você não te cansa. Pelas costas, não, Isabelle. Você me cansa. Quem te cansa? Você. Essa arma tá me cansando. Ah, mãe, Isabelle pegando costas, mãe. 2x1, mãe. É, mas que essa arma que ela escolheu. Não, agora eu vou escolher uma igual. Tá, desert. De novo, mano. Você não tem outra arma, não? Não, eu gosto da águia do... Do... Deserto. Águia da Bibi. Por onde você vai? Bitorneira do deserto. Bitorneira do deserto. Olha o tapa. Hum, olha o tapa. Hum, não foi dessa vez. Olha o tapa. Hum, para de ficar streifando. Olha o tapa. Para de streifar, mãe. Sério, manda de mim. A bobona vem e passa. Já leva a bala. Você vai tomar uma bala também. Eu acho que é. Sai daqui. Eu não quero assunto... Não é que você é, não. Eu também não quero assunto contigo, não, irmão. O que você achou, né? Você vai ter o que você merece. Já, já. Te matei com a sua própria arma. Eu não sei... Deserte. Não, você não usou deserto, não. Você usou espaços. Não sabe nem a arma que você está usando. Não é a mesma coisa, não? Não. Deserte é deserto, espaços. Eu gostei. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Fogar amiga aí, ó. Foi fogar amiga essa jogada aí. O que você apreta fazer parada aí? Não sei. Eu sei que ela tomou na cara. Eu sei que ela tomou... Você esperou. Ele chegou até demais perto. Você não fez nada. É, cara. O pai é... Você acha como o pai monstro aqui? Deixa você atirar na cabeça. O pai, ó. Ó. Ah, não estralou, velho. Poderia ser tão legal se eu estralar. Ó. Ai. Tá ligado? Ia ser... O pai é insano, mano. Não tem como. Se você esperar pela morte, ela te busca de qualquer jeito. Não, não. Você busca o não é retitado. Ah, morte também. Pode me chamar de ceifador do Free Fire. Pode me chamar que eu deixo, tá bom? Chama o papai de ceifador. Chama que eu venho ceifar tua alma. Toma aí no coquinho. Vem. Vem cá. Vem cá, coroa. Vem, vem. Aparece. Se a Isabela vir pelas costas, eu vou matar. Vai. Eu falei pra você, não vem pelas costas. Ah, se bem que ele nem foi costas, né? Mas tentou pegar... Tentou pegar o cantinho, né, mano? Nunca não vem de frente nunca, né? Ó o teco. Ó, louco. Cadê o tico, doido? Nem vi. Cadê o tico que eu perdi? Papai, esse teco foi rápido. Cadê o tico que eu perdi? Que teco, hein, mano? Nossa, foi só o teco. Foi o doido, mano. Não achei nem o tico. Ficou até desnorteado, né, mano? Nossa, eu perdi o rumo. Você tem que achar o tico também, mano. Ó o teco. Um teco. Nossa, mano. Caramba! Meu Deus do céu, mano. Eu errei tanto tiro. Eu mereço até morrer depois dessa jogada. Eu também acho que ficou feio. Eu mereço morrer mesmo. Eu mereço, velho. Ainda bem que ele admitiu. Não, não. De tanto peito que eu dei ali, de tanto teco errado que eu dei, eu mereço morte mesmo, mano. Tá ligado? Não tem porque, né? A gente, às vezes, a gente tem que ser humilde, né? Tem que admitir, né? Sim, é coisa que você não admite. Eu falo que você é ruim. Eu sou boa. Ô, mãe. Posso te falar uma coisa? Não. O que você acha das pessoas que morrem na base, sem sair da base? Elas são ruins igual eu. Ah. O que é isso? O que é isso? Vindo de boca, dando peito de idoso em mim. O que é isso? Morreu. Apareceu ou morreu, mãe? Apareceu ou morreu, mãe? Não morreu, não. Não morreu, não. Também não para de pular igual uma pereleca manca, né? Não é difícil. Essa é a tática, né? Tática BB, torneira. Por que você se mexe, mãe? Fica parada. Não, se eu ficar parada, você atira de mim. Quem disse? Não tem nem como atirar daqui, pô. Tem sim, filho. Isso é perigoso. Mãe, sai atrás da caixa. Escutando o passo. É Isabela. Não, não. Ó, quem aparecer morreu. Apareceu ou morreu. Louco, bicho. Eu falei que aparecer morreu, pô. Tem algum problema de audição? Eu tô falando para não aparecer, pô. Por que você tá aparecendo? Eu também apareceu. Eu não ia morrer. Eu tô falando. Se aparecer morre, elas vão lá dar a cara. Curiosa, né, mano? Gente, só tem arma ruim agora. Não, as armas são boas. Por que eu tô matando? Não, a que ficou aqui são ruim. Não, todas as armas são boas. Vocês não sabem usar. E ficam botando desculpa no... Não, as armas é ruim. Não, ruim é quem mexe. Quase arma. Meu Deus, quem põe o fogo em mim, bicho? Quem foi que tirou o fogo em mim, pô? É Isabela. Você é a bruxa. Foi ele! Ué, eu morri. Como que você morreu também? Ué, eu morri. Ué, e como que foi eu, pô? Como que você morreu? Ué, eu morri. Mataram, ué. E aí ela tá falando que foi eu que matei o C. Como se eu tava morto? Eu e a mãe se tiverem batendo aqui atrás. Olha lá a mãe tacando bomba na Isa. Olha aí, Isa. Pô, tá morrendo torrada. Para com isso, doido. Bate uma bomba no sol, pô. Não foi eu. Tô louco aí, ó. Eu dei capa nela, mãe. Achei fácil. Ah, não morre essa bitorneira. Ô, mano, agora você fica que grita tanto, mãe. A boca dela deve ser igual a da bitorneira, né? Bem grandona, assim, ó. Ih, peguei sua arma, mãe. Ah, pelo meu de Deus. Nossa, essa arma é uma delícia jogar com ela contra a mãe, rapaziada. Eu adoro, mano. Eu não gosto, não. Mano, é muito ruim com ela, mano. Ah, não. Se for a arma que fica mirando, tipo, pode esquecer. Não, não, não. Você é mais ruim com essa aqui. Apareceu, morreu. Apareceu, morreu. Nossa. Finadeira, pô. Apareceu, morreu, Isabelle. Apareceu, morreu, pô. Falei. Nossa, o cara é a lenda mesmo. Olha lá, olha lá. O escorpião sucumbi na alma dela. Sucumbi na alma dela. Pô, mas bitorneira tem arma? Arma? Alma? Eu acho que tem, né? Pô, bitorneira atirando em alguém. Imagina, mãe, uma bitorneira com... Correndo atrás de pouco. Quem apareceu, morreu. Desurbano. Apareceu, morreu. Apareceu, morreu. É assim que tem que ser, mano. Eu acho que tem que ir. Eu falei. Apareceu, morreu. Apareceu, morreu, mãe. Apareceu, morreu, mãe. Mãe? Ah, mãe, apareceu logo, pelo amor de Deus. Mãe, apareceu, morreu, mãe. Mãe, olha o tubarão atrás de você, mãe. Vai te pegar, mãe. Vai te pegar. Mãe, morreu, mãe. Morreu. Ah! Para de correr, mãe. Você já morreu. Para de correr, mãe. Para de correr em frente ao seu destino, mãe. Seu destino é a morte. Para de correr. Para de errar o tiro, mãe. Pelo amor de Deus. Nossa, mano, eu não tô dando capa ainda pra ajudar. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Ah, quase que eu te matei, seu bote. Seu bote, seu bote. Seu bote mesmo, seu bote. Matou mesmo. Ó, virando até piruleta aqui, ó. Três pernas aqui, ó. Bagulho doido porrado aqui nas costas. Rapaz, eu tô falando pra não aparecer. Eu tô falando, não aparece. A Bibi vai lá botar a cara e a Sonsa vai atrás, mano. Vai ter que ser a Bibi, né? Então, rapaziada. Cês viram, né? A vingança nunca é plena, mas tá uma vingada. Você tá brincando. Você não joga. Calha sua boca. É. Se você jogasse o tanto que você bate massa. Por que você não joga o tanto que você reclama? Ô, louco. Por que se eu jogasse o tanto que eu reclama? Eu já era mais melhor que ele. Caraca, mãe, ela te amassou. Fecha a torneira. Abre a torneira. Bruxa? Ô, mãe. Mãe, Isabelle. Mãe, Isabelle falou que... Você viu que ela falou? Mãe, ela te deu uma boa resposta, viu? Mãe, uma boa resposta o quê? Só morre. Só morre. Ela te deu uma ótima resposta, mãe. Só morre. Entendeu? O que a bruxa do 71 tá falando? Ô, louco, mãe. Você nem tem 71 anos ainda, né? Só aparece. Ô, louco, mãe. O que é isso? Ah, mãe. Tá te gastando, mãe. Que isso, mãe. Ah, o que é que ela tá falando? Vai te matar a bruxa. Ô, louco. Ela te matou, mãe. Ela te matou, eu vi. Você não viu, não? Ih, tava um tapa só. Ah, não, mãe. Deixa eu matar o C, mãe. É só a vida te matando, mãe. Ô, louco, mãe. Ela quer começar a me tirar. Fogo amigo, mãe. Tá vendo, mãe? Eu falo. Ô, louco, mãe. Não tem problema, não tem problema, não. Acelera, prim. Pra onde será que tá indo, mano? Acho que eu vou esperar. Vou comer um frango aqui. Cadê? Deixa eu comer meu frango aqui. Cadê meu frango? Vou comer meu frango aqui. Vem de boa, comer o frango. Enquanto a coroa não aparece. Pra mim dar bala na cara dela. Apareceu. Oxe. Olha lá, mano. Olha isso. Peguei, rapaziada. Peguei, peguei, peguei. Olha lá, olha lá. Peguei o urubu. Peguei. Me sobe, cara. Olha lá, olha lá. Para, isso aí é covardia. Você fica correndo igual a perereca manca, sem rumo. De verdade, é difícil. De ideia errada aí, mano. Hum, vou pegar essa arma, mãe. M1014. A arma da mamãe. A arma da mamãe vida louca. A arma da loucura mais louca do mundo. É um pai, né, mano? Tá ligado. É. Ha, ha, ha. Saiu da base e morreu. Saiu da base e morreu. Tá pegando. Pum, pum, pum. 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 Nossa, eu não gosto dessa arma, não. Pum, pum. Gente, que arma é? Olha, morreram sincronizadas. O quê? Nossa. Que arma? Ah, essa arma eu só atira de perto? É, só de perto. Tô doido. O quê? Eu tô me estressando. Ah, o problema é seu. O que eu tenho a ver com você, Bibi? Apareceu e morreu. Apareceu e morreu. Ai! A Bibi vai vir pelas costas? Deixa eu ficar esperto aqui, que eu tô desvindo. Ó, espaço da Bibi pelas costas. Que isso aqui, doido? Sai daqui, mãe. Entrou aqui dentro, rapaziada. Entrou aqui dentro, mano. Não, vai ficar preso aí agora. Vai ficar preso aí dentro agora. Nossa, moleque! O que é isso aqui, mano? O que é isso aqui, rapaziada? Deixa eu ver, mano. O estilo lagartixa manca, hein? Ai! Não! O que é isso? Me bugou! Vitória! Esse jogo é tão bobo, mano. Que na hora que eu tava... Eu achei que eu ia descer rastejando, puxar o meu boneco e ficar em pé do nada. Qual que é o sentido, mano? De eu tá caindo de barriga e ficar em pé? Não é nenhum. Caiu em cima de mim. É, Caís, mas essa monstruosidade. Me deu o chá, mas morreu. Olha aí, mãe. Eu sei que é o boi tatá, mãe. É aí, mãe. Eu sei, mãe, de boi tatá, mãe. Ô, louco, mãe. Boi Bibi. Matei o boi Bibi. Ah, não. É o seu, né? O boi Bibi. Olha lá, Bitorneiro. Tá funcionando. Ligaram, botaram na tomada essa Bitorneira. Já ligaram. Tá batendo muita massa. Tá batendo saliva lá. Sai daí, Bitorneiro. Eu tô te vendo daí já, Bele. Sai daí desse cantinho, Zabelli. Não. Ela tá aqui já. Vai te acabar com a Bambi, Zabelli. Jesus, eu vou ser fado, cara. É, eu tenho instinto assassino. A Bibi passou por cima dele. Não morreu porque meu dano não contou. Ela tomou capa bem no finalzinho e não contou. Você viu como eu sei das coisas? Eu já joguei tanto com essa menina que eu sei que ela não tem a capacidade de... Eu sabe onde ela tá. Não, eu sei que ela não tem capacidade de vir de frente. Que ela é covarde. Ela só corre o jogo inteiro. Não, mano. Para, cara! Tá pega. Que susto, pô. Pelo amor de Deus! Ai, coroa! Ai, na cara, pô. Na cara, pô. Nossa. Rapaziada, eu já vou deixando o vídeo por aqui. Não vai deixar nada, não. Não acabou? Você vai acabar isso daí. Rapaziada, eu já tô acabando o vídeo aqui. Deixa o like no vídeo. Tá ligado, mano? Ninguém ganhou um presente. A mãe trapaceou. Zabelli tá gritando. Rui pra caramba. E é isso, mano. Deixa o likezão no vídeo, mano. Já vou encerrar por aqui mesmo. Eu acho que eu vou matar alguém da base, mano. Eu vou matar alguém da base. Não vai, não. Ah, não acredito, mano. Mortei da base. Você não consegue fazer isso, mano. É o pai, mano. Como que eu não consigo dar essas balas, assim, de grau? É, porque você não é o pai. O dia que você for o pai... Ai! O jogo não acabou! Que torneira funcionou! Essa menina é tão lixo, cara. Que ela só dá peito e mata, mano. Pô, véi. Nossa, mano. Podia... Meu Deus, eu desliguei toda a sua hora. Mano, eu vou fazer uma sala que só tem dois tiros a partida toda, mano. A Bibi tá funcionando. Nossa, que menina ruim. A Bibi tá funcionando? Ela tá mesmo. Quer ver como ela funciona? Ó. Ó. Pelo amor de Deus, só você atira na cara. Agora, você gosta de dar peito ou só nojinha? Você gosta de dar peito? Eu vou mostrar pra você como é que dá peito. Esconde isso, esconde. Que ele tá nervoso. Vai, um tiro você morre. Nossa, sai. Como ele tá nervoso. Tá perigoso. Morreu. É isso, rapaz. Tá comendo o vídeo por aqui? Deixa o like. Tamo junto. Compartilha o vídeo. A Bibi é ruim. É nóis.